Análise sensorial do queijo mandala. Eu sou Elvio Rocha, o queijólatra, seu especialista em queijos. E aí a gente tem essa ficha de análise sensorial que é o nosso guia, né? Como que a gente vai fazer essa análise? Qual que é o passo a passo? O primeiro sentido que nós vamos colocar para trabalhar é a visão. A gente vai ver qual é o formato do queijo. Aqui a gente pegou uma cunha. Vamos analisar a casca do queijo agora. É uma casca com mofos naturais. A cor da massa do queijo. Essa cor de massa aqui, eu acredito que ela seja acastanhada. A gente vai analisar também qual é a característica dessa massa. Essa é uma massa com pequenos furos. Então agora o próximo sentido que a gente vai colocar para trabalhar é o tato. A gente vai ver qual é a textura dessa massa. É uma massa quebradiça. Próximo sentido. Olfato. Vamos sentir quais são os aromas, quais são os perfumes que tem nesse queijo. Então aqui a gente tem que gastar um tempinho. Grande parte do nosso paladar, dos gostos que a gente vai sentir, são provenientes dos aromas que a gente sente. Então a gente tem que dar uma namorada aqui com esse queijo durante um tempinho, tá? Então a gente sempre começa cheirando o interior do queijo. Porque às vezes a casca tem alguns aromas assim, uns cheiros mais fortes, tá? Então aqui no interior do queijo, quais são esses aromas? Então aqui a gente sente um cheiro assim, bem presente de fermentação, de conserva. Sabe quando você pega aquela barrica de conserva, de azeitonas e tal? Tem aromas de fermentados, né? Tem aromas aqui também de castanhas, de nozes. Quando a gente vai cheirando mais próximo da casca, assim, a gente tem aromas bastante amadeirados, bastante animais, bastante rurais. É um queijo muito aromático, riquíssimo. E também tem aromas assim de especiarias, de condimentos, tá? Isso tudo porque é um queijo de guarda, né? Ele envelhece por bastante tempo, ele matura por bastante tempo. E esses aromas são bem característicos em queijos que são queijos de guarda. Paladar! Vamos agora sentir quais são os sabores desse queijo. Então em boca, esse queijo é um queijo que começa assim com um leve adocicado e depois vai migrando para aqueles sabores que eu disse que tinha lá nos aromas. Sabores de conserva, sabores de fermentado, sabores de nozes, de especiarias. Com uma picância e uma duração em boca muito interessante. As suas texturas em boca... Ele é um queijo assim que começa granular, sabe? Mas com pouco trabalho de boca, com poucas mastigações, ele já vira essa massinha que recobre toda a boca, traz essa untosidade, enfim. No primeiro momento você acha que você vai ter que trabalhar mais com esse queijo? Não. Ele se derrete, ele vira essa massinha rapidamente. É um queijo espetacular. Então se você gostou desse vídeo, curte, comente, coloque suas dúvidas, compartilhe com quem você sabe que gosta de queijo e ative o sininho para receber mais notificações.